Tá certo então, forte abraço a você internauta que continua conosco na nossa programação esportiva de hoje, terça-feira, uma terça-feira bastante quente para variar, mas afinal de contas é o período mesmo, não temos mais a que reclamar. Aqui em toda a nossa região, essas temperaturas bastante quentes. Olha aí, no último domingo, gente, nós estivemos em Blumenau, mais precisamente lá no Parque Vila Germânica, onde centralizaram-se as largadas e também as chegadas da quarta meia-maratona de Blumenau. O paulista Sivaldo Santos Viana e a paranaense Dioneio Chilimi dominaram e venceram a quarta edição da meia-maratona de Blumenau e conquistaram, ele que era o quinto colocado no ranking da Caixa Cebeate, levou para casa um prêmio, além dos pontos, um prêmio de 3 mil reais pela vitória. Mesmo a premiação foi entregue a vencedora do feminino. Cerca de 1.400 pessoas participaram da competição, sendo que 650 somente na prova dos 21 quilômetros e 97 metros. Aí vocês estão observando algumas imagens que eu registrei, aí a largada da competição principal da meia-maratona. Vejam só a quantidade de pessoas que participaram, como eu citei, apenas 650 apenas na prova principal. Aí a prova dos 600 metros rasos, para a petizada, a corrida teve algumas provas paralelas, a maratoninha foi vencida pelo Vinícius Tais de Blumenau. Aí também a largada dos mil metros, a maratoninha dos mil metros, vencida pelo Jussiã Pereira. Aí a vencedora do feminino, a Ana Carla Machado, também de Blumenau. São provas paralelas, exatamente a principal, a programação incluía outras provas, como a disputa para atletas cadeirantes. Você vai observar daqui a pouquinho nas imagens a participação dos cadeirantes, que teve a vitória para Carlos Roberto Oliveira, no masculino, e Irinelda da Silva, já no feminino. Na corrida rústica, com 7,3 km de percurso, venceram Matheus Soares Trindade e Elisângela Ferreira da Oliveira, ambos da equipe Capes Esportes. Blumenau dominou, olha aí, a prova da marcha atlética, a largada da prova da marcha atlética, com a vitória de Moacir Zimmermann, no masculino e no feminino, também deu Blumenau. A Cristiane Martini, da FMD, Unimed, venceu a prova, a Tânia ficou em segundo lugar, e a nossa queridíssima Alessandra Pica-Jéves, que de Timbó, acabou chegando na terceira colocação. Na prova masculina, exatamente da marcha atlética, nós tivemos a participação do Daniel Voigt, de Timbó, chegou em segundo, e aí o Diogo Gamboa, está aí na imagem, que ficou em terceiro. Prova vencida pelo Moacir Zimmermann, Daniel Voigt, em segundo de Timbó, e o Diogo Dias Gamboa, em terceiro lugar. Na parceria com o SESI, a corrida rústica contemplou quatro industriários, com a participação na tradicional corrida de São Silvestre, em São Paulo. Márcio Pasqualini e Mirivaldo, do Nascimento Souza, ambos de Brusque. No feminino, a blumenauense Adriane Rossi, de Souza, e Luciara Fernandes, de São José, foram as atletas agraciadas nesta competição. Aí vocês continuam observando, aí o vencedor da meia-maratona, ele, o Silvaldo Santos Viana, o vencedor da meia-maratona. Ela é uma das chegadas dos cadeirantes, uma prova que realmente deixa muita gente emocionada. Quem acompanha esse tipo de competição sabe da dificuldade que esses atletas enfrentam para percorrer exatamente essas distâncias determinadas. Tá certo? Meia-maratona são 21 quilômetros mais 97 metros. E aí um trabalho muito forte, né? De braços, principalmente para esses atletas cadeirantes. Tivemos também uma caminhada, uma caminhada que aí foi um negócio mais light, né? Mais tranquilo. Imagens da premiação desse evento que reuniu realmente milhares de pessoas, como eu disse anteriormente, no último domingo, lá em Blumenau, com a sua base centralizada lá na antiga Proeb, né? Ou na Vila Germânica. E a rapaziada de Timbó que participou da meia-maratona, o Páquer à nossa esquerda, à direita do vídeo, as vencedoras no feminino, aí o padrinho, o Claudinei, o padrinho da competição, que veio exclusivamente para brilhantar a competição promovida aí pela Fundação Municipal de Esportes de Blumenau, com a parceria da Federação Catarinense de Atletismo. Uma competição realmente sensacional que movimentou a cidade de Blumenau. Parabéns a todos aqueles que participaram deste evento. E esse evento é destaque também na coluna do Jornal do Médio Vale de hoje, terça-feira, dia 30 de novembro de 2010. Queremos lembrar ainda, gente, antes de encerrarmos essa nossa programação tanto quanto diferente hoje, que o Campeonato Brasileiro não tem rodada nesse meio de semana, apenas no final de semana, no domingo, com a realização da 38ª rodada e última do Sertame Brasileiro. Destaque aí para o jogo Fluminense e Guarani no Engenhão. Destaque para o jogo do Goiás e do Corinthians em Goiânia, no Serra Dourada. E também para o jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro também tem possibilidades ainda de chegar ao título, já que ele joga contra o Palmeiras em casa e com o tropeço de Fluminense e também do Corinthians ele poderá chegar. Mas, muito possivelmente, as probabilidades maiores recaem para a conquista do Tricolor das Laranjeiras em virtude de depender apenas e única e exclusivamente das suas próprias forças. O Fluminense, vencendo ao Guarani, conquista o seu bicampeonato brasileiro de futebol. O Fluminense que foi campeão em 1984 com o comando do Carlos Alberto Parreira. Na oportunidade com dois jogos, 1x0 e 0x0 com o Vasco da Gama, o Tricolor conquistou o seu primeiro título brasileiro e está praticamente com uma mão na taça já com a situação que está armada para a última rodada. Mas, o futebol está aí para ser jogado e vamos aguardar. Mas, se fôssemos para apostar indiscutivelmente, não teria errada, né? A lógica diz que, se o Fluminense não ganhar do Guarani, uma equipe que está rebaixada, que não vai jogar com seus principais jogadores, que estão punidos com o cartão amarelo, se não ganhar do Guarani, então não merece ser campeão realmente. Está certo, gente? Obrigado pela participação de vocês hoje na programação esportiva da JMV TV Esportes. Vem aí, JMV TV Saúde, com a apresentação da nossa queridíssima Mariana. Está certo, gente? Forte abraço. Até sexta, hein?